Aí eu trocaria o soldado pelo Arnold e também o Ranger do meu Esquadrão. Aí fodeu. Um por um, estamos encerrando o score, Commander. Boa trabalho lá fora. Vamos colocar... Analisar fraqueza. E você, vamos colocar... Perid factor. Ah sim, com esses mods você vai ter muito de conteúdo pra fazer. Um outro passo importante em nossa pesquisa O traje utiliza um número de micro servomotores operando em sequência para ajudar a distribuir a carga através da armadura, com um efeito colateral adicionado de aumentar os reflexos providenciados ao portador. Embora o Central tenha feito vagas referências a uma ciência previamente utilizada pelo XCOM, ele não pareceu interessado em discutir os esforços comigo diretamente. Eu estou chutando que o design do gancho era alguma coisa criada em colaboração com o pai anteriormente caído do XCOM, da L-Shane. Ok. Autópsis de sectoide instantânea? Vamos lá. Mesmo que eu nunca fui testado por um próprio, vários observadores atestam a existência de uma maior, mais intimidade, variante do sectoide que se tornou parte na invasão original. No tempo desde que este novo ser, o produto da manipulação genética, é agora uma frente familiar às nossas forças operando no campo. Só uma pergunta, você só precisa ter o War of the Chosen para o modo de funcionar? Sim, você tem que ter o War of the Chosen e tem que ter o launcher alternativo do XCOM, você procura no Google aí, coloca aí, Alternative Launcher, XCOM 2 e você executa o jogo por ele. Exame preliminar de autópsia liderado pelo Dr. Richard Tynan, cientista-chefe interino. Embora minha experiência cirúrgica direta seja limitada, a manipulação genética de alienígenas nas espécies anteriormente classificadas como sectoides oferece alguma familiaridade em relação à anatomia humana. Embora os primeiros relatos documentados de sectoides na Terra tenham indicado amostras com menos de um metro de altura, os espécies que encontramos hoje são quase o dobro desse tamanho. Com o pleno conhecimento de que os alienígenas continuam seus esforços para integrar o DNA humano e alienígena, e as descobertas dessa ocasião apenas reforçam a noção de um processo de desenvolvimento contínuo. Essa variedade maior do sectoide possui uma proporção ainda maior de material genético humano, combinada seletivamente com a intenção de melhorar as capacidades físicas limitadas do original. Vendo as suas habilidades psíônicas aprimoradas e sua maior força geral, eu diria que eles tiveram sucesso. Tá, ganhamos o escudo mental. É um poderoso artefato psíônico, tornando soldados imunes a quaisquer condições mentais negativas, incluindo pânico, controle mental, atordoamentos e desorientação. Tá. Psíônicos. Nossa, ainda tem que fazer a câmera psíônica, né, velho? Caralho, eu não vou ter slot pra isso, velho. O que eu faço? Caralho, velho, eu esqueci que tem essa construção ainda. Mano, não tem onde construir, velho. Eu tenho que admitir, eu teria que tirar uma dessa parada de energia. Talvez eu tenha que tirar uma coisa de energia, velho. Acho que eu vou ter que tirar essa daqui, pra colocar a câmera psíônica, e eu dou upgrade nisso daqui. Vai ser o jeito. Joking gremlin. Vai ter que ser ali mesmo, gente. É um novo jogo, velho. O outro a gente tinha perdido. Se for tirar um negócio de energia, eu vou colocar a Shadow Chamber, porque a Shadow Chamber vai ficar de graça, que precisa de energia, porque é a coisa que mais consome a energia do jogo. Você disse do Power Coil aqui? Não, mas eu já tô construindo a Shadow Chamber aqui, velho. Aqui demora muito pra liberar, e a Shadow Chamber demora muito pra construir, velho. Os Power Coil estavam muito longe nessa base aqui, eu tive que fazer lá fora. É, o mesmo é que esconde antes, não lançou o XCOM novo. É isso aí, Master. Tá, deu certo aqui. Deu os progresso na busca, blá 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 blá, uma novação secreta para ajudar as Skirmish se ele continuar a caça está agora disponível. Beleza. Cara, o que eu ia precisar agora é suprimento, velho. O suprimento é dar uma força pra gente. 17% de chance de... de falhar aí, vamos ver, né. Contei que voltei a ser o assalariado. Cara, como vocês dão assumido, eu imaginei que seria o caso. Ah, é boa, é isso aí. Beleza, Lilian Crystal. Bom, e aqui eu vou fazer a Guerrilla Tactic School. Que é o jeito. Sem custo de energia. E aí, eu posso colocar uns engenheiros aqui pra dar energia. Vai dar mais 10. Hum... O caso foi todo o meu dinheirinho, velho. Inclusive, eu fiz você aqui, viu, Junior? Acho que você conseguiu ver toda semana aí. Mas eu fiz você. Porque eu fiz a galera que é ativa nas lives, né? É... Só precisa achar onde você está. Mas eu coloquei você em algum esquadrão, tenho certeza. Calma aí que eu perdi. João, Mago, Pepe, Soldado, T-Wall, Gil, Gabby, Liffy. Aqui. Você está na formação Space dos Rangers, e você é o rosa. Ah, você viu? Então, beleza. Ih, rapaz. Deu ruim aqui, hein. Deu ruim aqui, viu? Esse quadro no Psycho vai ter... Eu não sei. Por que veio aqui? Se eu só clico para passar. Eu não sei. Eu achei que tinha emboscado. Fiquei em choque, velho. O negócio apareceu 40% infiltrado. Mas tem dia ainda recente. Três dias, mexe and grab. Três dias me quebra, hein, velho. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. O Squadling Overwatch consegue resolver a tarefa aí? Ou nem. E dá para melhorar a sua arma aqui? E dá para melhorar a sua arma aqui? Tá. E dá para melhorar a sua arma aqui? Tá, isso aí está bom por hora. Soldado. Acho que você merece uma armadura, você está bastante tempo já no Squadron. Armadura de mobilidade que eu vou colocar para algum sniper. Você colocou de rosa por algum motivo? Pode deixar que eu não ligo. Mas você achou que eu sou e não sou, não. Como assim, velho? Cara, basicamente eu só fui... Eu abri no Google a formação. Falar, Power Rangers Space. Ah, quais foram que tem? Beleza, vamos lá. Aí eu tinha uma lista de nomes que eu tinha anotado aqui para a galera que tinha que fazer nome. Então tá, esse aqui é o primeiro, então é o primeiro da formação, ele é tal. Esse aqui é o segundo, tal, 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 tal. Eu estava na ordem, velho. Então ele é! Ah, é foda, velho. Ok. Ih, eu não estou levando nem um medkit. É, acho que eu vou mandar vocês mesmo, viu, gente? Vai ser o necessário aí, velho. Não, na verdade eu fiz um processo de stalkear todos vocês antes de criar o personagem para saber o que cada um é, aí eu fui fazendo isso de acordo com a cor, velho. Mas eu trabalho cada ano. Sendo curso para os Estados Unidos do Sul. Ok, nossos prédios de pesquisa de alta prioridade já estão disponíveis. A Ana Torres está disponível. Vamos ver a Shadow Chamber, eu estou bebendo uma aguinha. Mesmo que eu estou impressionado com os desafios que nós fizemos em infiltrar a rede psioníquica alienígena, os profissionais da sua avançada tecnológica continuam para nos deixar um passo atrás. Mas, com as capacidades de decryption de decrypto nesta chamber, eu tenho certeza que nós vamos encontrar um pouco mais de informação do que nós tínhamos esperado. Nice! Novo objetivo adicionado. Examine o cérebro do Codex. Com a Shadow Chamber completamente operacional, nós podemos usar essas capacidades de decryption de decrypto para analisar o artefato de Codex, recovido por nossas forças. Nós podemos usar essa torreta. Hum... Um dia, já e mais, deixa eu terminar de precisar dessa torreta ali. Inclusive, massa, eu acho que eu não concluí você aqui. Eu tinha um Rage que estava sem nome. Só preciso lembrar quem que era. Hum... Não, era da formação do Morphing É esse aqui né? Ah não, é do Space Então você vai ser esse cara aqui Eu vou colocar seu nick atual Eu vou saber que é você Eu vou tentar deixar salvo, eu sabia que se você deixar salvo ele vai salvar depois com uma classe Eu não quero salvar a classe Hum, deu 100% aqui É, agora a gente consegue saber quais inimigos estão na região Legal que não aparece nenhum Lost, mas tá vendo que não tem Lost Aqui só vai aparecer se explodir alguma coisa A gente espera esse momento de falar que é o Lee, isso não fica difícil Cruzamos com a storage do Ayadvent em vários lugares Principalmente perto dos pontos de verificação de segurança e outras áreas que eles estão tentando bloquear Agora que finalmente tivemos a chance de separar uma delas Posso dizer com certeza que as duas estão operando por conta própria Sem controle externo ou direção remota Por mais que eu queira testar os sensores A central e o Dr Tiger Expressaram suas preocupações Sobre o teste do sistema Antes de sabermos como ele discerne Entre almas amigáveis e hostis Considerando quão perto a posição dos alienígenas necessitada Dessas áreas civis ocupadas O software de reconhecimento de almas deve ser Incrivelmente preciso ou incrivelmente básico Eu não ficaria tão surpreso Se os alienígenas estivessem apenas ligando o interruptor E soltando-os em qualquer pessoa captada do raio de tiro Vou ter que ver como configurar algum tipo de ambiente de teste Ok Shredder Hounds Vamos pesquisar agora A parada da Shadow Chamber Tá avançando a história Vamos lá Cara Eu to meio que sem dinheiro pra fazer munição Eu acho Na verdade primeiro eu tenho que fazer o projeto Lá no Proving Ground Pra depois fazer aquilo Vamos ver o que vocês liberaram É... 20 supplies qualquer uma? Não, isso aqui não gasta nada 5 supplies Headscreen Shredder gasta 20 Needle gasta 20 Isso aqui é pra dar bônus de dano contra inimigos não robóticos Muito situacional usar isso dali Mas isso aqui é boa pra aumentar o chest crítico Cara, infelizmente eu não tenho esse colatão pra vender aqui Pronto Pronto, academia tá online gente Pode voltar a ser maromba Quem é a vontade aí? Tem dinheiro pra nada Não tem dinheiro pra nada Então nem vou olhar nada Não sei o que aconteceu, mas tá bom Aqui deu 200% Aqui deu 200% em hackear a workstation Então vamo lá Sectoid, Gunner, Mecha, Eldegone Tá bom É o máximo é 200% Chegou em 200% Aí você pode atacar Ou esperar você atacar Ou acabar o tempo Mas não vai reduzir mais o número de inimigos A ideia é que você infiltre o máximo possível Pra você enfrentar o mínimo possível de inimigo A menos que você esteja com esse quadrão muito confiante E você acha que você consegue lidar com Sei lá, o triplo ou o quadruplo de inimigos Pra ganhar mais lucha Porque obviamente se você atacar um lugar Que tenha muito inimigo E conseguir vencer Você vai tirar muito lucha dali Tanto corpo quanto pedaço de material Aí compensa Mas é perigoso Eu prefiro não arriscar Já tem as missões de invadir base Invadir antena, lá tem muita gente Aí o que você perdeu até lá você compensa depois É XP nem tanto Porque o que eu me lembro tem um certo limite Que você pode ganhar de XP por kill Na missão Não dá pra você subir de leva duas vezes Numa missão matando os alienígenas Não tem muito medo A XP por morte A XP por morte A XP por maior missão A XP por maior missão Move para segurar a área, espere uma resistência hostil. Esquadrão Quanto é um esquadrão maromba dos rins? As costas dos caras gigantes, não tem nem como. Acabando na posição de target. Parece que os hostiles estão aqui. Esquadrão não precisa de chance de controlar o meca. Estou em movimento. Limite de XP é não poder o poder duas vezes, reforço não conta. Exemplo, a missão de 9 inimigos é bem 3 reforços. O ponto é o 9 de XP de inimigo, mas o jogo calcula pelo número. Então o exemplo é que você pode matar 6 na missão e 3 reforços. E manter o limite de XP normal, só não passar dos inimigos iniciais. Justo. Atenção de 60 inimigos. Atenção de 60 inimigos. Atenção de 60 inimigos. Atenção de 60 inimigos. Nossa, eu contei todos os grupos. Vou me ajustar. Eu estou indo. Vai dar merda, vai dar merda. Esse cara só colocou todo mundo na linha que eu queria avançar. Deve ter ninguém na direita. É sempre assim. Se ele vir para cima, me fodeu. Vamos para as coordenadas designadas. Orders confirmados, todas as mudanças. Posição confirmada. Confirma. Emagbo III. Vamos para o Overwatch. Eu estou aqui. Vamos para o Overwatch. Roger, tenho meus olhos. O único pixel que ele conseguiu enxergar, saiu fora. Dá licença, eu vou embora. Depois que eu hackear, posso até brigar de matar vocês, mas... Primeiro preciso chegar no objetivo. Eu estou todo por ele. Roger, vai. 10-4. Roger, tenho meus olhos. Tenho olhos no inimigo. 11-4. Continuo assim, gente. Continuando indo para lá. Vai longe. Vai longe. É que eu quero muito pegar esse corpo de trooper aí Pelo visto eu peguei visão do objetivo Foi de direto caminhar aqui Deve ter sido Estou tudo por isso A farmácia está cobrindo agora Irmão combater, tudo bem Vamos lá agora Cara, é que os civis do XCOM Eles se tiveram uma lavagem cerebral fudido Quando a invasão se estabeleceu de fato Não é nem que eles não gostam É que pra eles eles interpretam que os caras realmente são os vilões aqui da parada Não, ninguém morreu não Tá só pra vocês dois, então a gente pode hackear agora Infiltrando seu sistema Olha só Ação 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 Apenas os filhos de advento. Eliminar os restos da área. Eu não tenho nada! Eu amo ele! Ele tem o olho em mim? Apenas ele! Apenas ele! Não, você não ativa o Overwatch. O inimigo destruído! Ao meu caminho! Traga o EVAC! Apenas a gente vai caçar aquele grupo que está lá atrás. Este é o Firebrand. O EVAC está confirmado. Estou tranquilo. Estou morto! Não me apetece. Estão escutados os barulhos, mas não é possível. Estão escutados! Estão preparados. Estou pronto! Não tem problema, boss. Estou fechando na posição do target agora. Não tem problema, boss. Overwatch. Eu sei isso. Não tem problema. Tem que cobrir. Tem que cobrir. Vem pegar alguma coisa. Não tem problema. Não tem problema. Tem que fazer melhor. Não tem problema. Não tem problema. O laranja é o que solta a missa do admin do Long War. Não tem problema. São brancos que estão prontos. Então eu não recomendo deixar ele vivo. Só se não for jogar. Tem algo aqui. Beleza confirmado. Tem as coisas. Vem! 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 O que eu estou fazendo com isso? Estou indo! Infiltrando o porto de acesso! Vamos pegar esses aqui para pegar o Intel. Se der. Boa. Vamos lá! Vamos lá! Muito bom. Muito bom. E agora! Vamos chamar uma porta que abre 2 FPS. Vem! Alguma escolhida, parece. Como assim? Acho que está só pelo drone, gente. Vambora agora. Só queria pegar os troopers mesmo aqui. Vem! Vem! Celica! Ah, eu posso lidar com isso. Gutsch! Muito bem, Squadron Quantum. Mais uma missão feita mais seguida. Vem! 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 Com operativos são seguros. O Firebrand está voltando à base. Estou com uma cara de Eu não vou deixar esses dissonantes de alcançar nossos corpos com medo. A vitória hoje é uma pequena nota na história. Uma pequena potência do caminho da salvação que os antigos colocaram para nós. Normalmente as missões que os Chosen aparecem mais no Long War é quando eles vão atacar seu abrigo, para matar sua resistência no local. Impressivo trabalho. Os rangers provavelmente ainda estão procurando o que era. O ranger preto. Vamos colocar para você overwatch. Hummm. Como é que está? Streaming light. Vamos lá também então. Engenheiro e Mecha. Só tem esses dois tipos. Não tem mais nada. Tem 7 deles e logo não está aparecendo o resto. Não é esse aqui que tinha Lost? Acho que era esse aqui. Ou era esse aqui debaixo? Ah não. Esquece. Esquadrão Overwatch. Mas até agora a gente está com 3 bases e nenhuma delas foi atacada. Maravilha para a gente. ... Quais que tem! O Morphing? O Morphing é o primeiro a 1 dos rangers. Não sei se é isso que eu quero saber. Vai tá literalmente chamado Morphin Esse código Eu acho que o Morphin tá na base É porque ele é o meu maior Esquadrão, porque o Morphin tem muita gente Então eu costumo mandar só em missões realmente Mais Populosas, de inimigo Pô, o Bastion não aparece aqui? Fiquei triste agora Tadinho do Bastion Ok Só consegui pegar 3 porque o Shiver não consegue pegar nenhum negócio desse Mas tudo bem O importante é pegar Ih, não sei que a gente não tá escondido, né? Se você quiser Isso aqui é o meu esquadrão Overwatch, pô Overwatch dano Overwatch, quem diria Vem, pega alguma Vem, pega alguma Só tem uma porta I hope it's worth it Ok, eu vou Vamos lá P diga Eu tenho alguns Afin gets Aqui Tadinho do Bastion Seguindo! Eu não sei o que que é, meu deus. A gente destraendeu tanto o cara que ele nem esperava que a gente atirar. Ele não esperava a gente atirar tanto que ele não morreu. Ele tá em pé, olha lá. O cara tá em pé no limbo aqui, olha aqui. Até ele ficou atornoado, olha lá. Eu não lembro o que que faz o scout. Enfim. Achei que aquele cara bugou meu jogo completamente, mas enfim. O cara que morreu, mas não morreu aqui. Porque agora é o turno deles, ele não tá indo. O cara morreu duro e tão duro que ele literalmente fudeu meu jogo. Olha lá. Tá no turno deles agora, eu não consigo fazer nada. É por isso que eu não jogo na Iron Man, olha aí. O que teria acontecido? Que era... Tem que loadar agora, né? O cara quebrou meu jogo de Força Incrível, olha. O cara quebrou meu jogo de Força Incrível, olha. A cavalaria chegou e chegou com tudo, velho. Não se preocupem queridos, a cavalaria chegou! E aí, Nelly? Boa tarde! Eu estou nesse caso porque a gente sabe que os caras estão ali, então vamos para cá. Já que eles querem quebrar meu game. É porque eu não refleti de bastante naquela câmera? É verdade. Aproveito que na próxima eu vou refletir mais. Aí, pronto. Essa câmera está melhor? Que maravilhoso! Que maravilha! O que é isso, Nelly? Foi só se chegar e fisicou, então? O que está lá? Foi um excelente investimento para a equipe. Está claro. Flamengo para Overwatch. Vamos lá, Tracer. Brilha! Vamos lá, Tracer. Brilha! Boa tarde, senhor! Tudo bem? Cadê o tiro da Tracer? Ah, ela não está em Overwatch. Não está em Overwatch. Não está em Overwatch. Hum... Mais uma vez, eu fico na dúvida do que eu devo fazer aqui, viu? 50% Tracer! Hum... É isso aí. É isso aí. Nunca deixe os inimigos saberem esses seus próximos movimentos. Confunda ele com outras coisas enquanto você atira. Ok, eu vou. Eu acho que isso vai ficar bem. Eu acho que isso vai ficar bem. Nada? Impossível. Estou encaminhado. Queria muito pegar aquele item ali, viu? Não vou mentir não. Aparentemente está limpo. Afirmativo. Está mais pesado do que parece. Veja isso. Olhe! Mas fora isso, tudo certo. Dá licença. Baixa e abre a porta educadinho. Nossa! Dois mechas, amigos! Precisa de tudo isso? Talvez você só ativou um deles, né? O cara caiu de um jeito ali que... Olha! Olha o jeito que esse cara morreu, mano. A perna dura pra cima, mano. Coisa horrível. Se você dizer assim. O Mecha me preocupou muito mais. Espero que isso seja worth. É o seguinte, amigo. Eu vou pegar esse item, e vocês não vão me impedir, velho. O T-Mobile falhou para conectar. Poderia usar uma memória por aqui? Porra, passou de armadura ainda. Tem que passar de 5 armadura agora então. Fracassado. Tá lá no céu, velho. Não mais agora. Ok. Bom, o cara ali que tá atirando a gente, vamos devolver o carinha. Tchau. O outro aqui agora. Se bem que acho que você mata ele sozinho, Bastion. Eu mando você pra atirar na cara daquele maluco ali. Mais fácil. 7x11. 3x7. Dá 8 de dano pra matar ele. Matar ele em insta. Não manda bala, velho. Se bem que quantos... É, 76 o outro, velho. Hum... Tem 60 pra acertar o outro, velho. É melhor deixar a gente atirar no mecha e o Bastion no outro lá. Esse dano foi uma bosta, hein, Tracer. Na peita. Toma. Eu vou. Vamos rock. Vamos rock. Rolando agora. Eu acho que esse é o package. Pronto. Pronto. Você tava tão concentrado no ângulo da câmera que me esqueci que o soldado 76 tava no time? Boa cara, aí é foda Mas tá desprezando cara Nossa, o outro tá lá em cima o item Pelo menos não tem mais nenhum inimigo no local Tudo bem, eu vou Fica tranquilo que ela vai pegar esse item ali depois O soldado pode pegar o que tá lá em cima Se você quiser subir Tem que cobrir Tem que cobrir Tem que cobrir Tem que cobrir Ok, eu vou Não, mas não consegue É como se fosse um Mekka Peraí isso! Viu a copia! Tem alguma coisa que faz o cara teleportar? Só pisciônico, né? A Tracer tem que ser pisciônica então Pra ter o teleporte que ela faz lá O identificado no dash Não, eu não esqueci não, é que cada soldado nessa missão só pode carregar um mesmo Aí nem adianta você levar um que já tá com item pra tentar pegar outro Rolando! Double time! Estou por isso! Estou por isso! No Overwatch Que? Não precisa perguntar duas vezes Afirmativo, acabe-se agora Vá! 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 Bela câmera, cameraman Eu estou saindo! Avengers, isso é o Firebrand. O bagulho está seguro. Já veio a oportunidade, mas o maior trabalhador está voltando para a base. Só não foi flawless porque eu baixei um tanco com tiro para a gente. Uma função do tracer. Não. É isso, o LAT-86 mandou um Naruto Run pra foto. Pararam, pam, 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 pam. Outro dos centros de cidadãos, eles fizeram um pouco para diminuir o progresso do desenvolvimento de desenvolvimento ou programas de emigração. Os números de imigração voluntários estão, aparentemente, no seu nível mais alto nos últimos anos. Chegamos! A Ashe, eu fiz a Ashe vira-granadeira, porque ela tem amizades explosivas, com o nome do jogo. Tracer... BULLET TIME O que é BULLET TIME? Essas ações de poder aqui não vai acabar mais seu turno. PISTOL SHOT, TRICK SHOT, LEG SHOT Hum, deixa eu pôr esse aqui também. Aparentemente, temos bound da galera da XCOM aqui, hein. O que é além? A lena é a Ashe, né? Só a gente pôr firmar aqui. A lena é a Tracer. É, tá certo. Tava a imaginar a Tracer e a Ashe serem amigas também. Tudo bem. Quem sou eu pra discutir? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Os aliens tomaram tudo da humanidade e nós tentamos de voltar. É essa situação. O que as pessoas escolheram fazer com as vidas, mas o que é bom pra eles? Então, né gente? Eu poderia. Eu poderia fazer o que vocês estão pensando. Eu poderia. Mas, né, vamos disfarçar um pouquinho, né? Eu poderia. Eu perguntei a posição do jogo e falei, toma, é essa. Eu poderia, mas não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não farei isso. Essa Tracer aí, antes do nerf do popote, é. Ainda bem, né? É isso que vendeu o jogo e os caras querem atirar, velho. Para. Enganar quem? Todo mundo sabe que o Overwatch só vende bem por causa disso. E aqui, vamo lá, velho. Temos o que aqui? Surveillance drone, priest, gunner, sectoid, viper e os lost sem explodir alguma coisa. Tá, essa aqui a gente pode pegar tudo, se a gente conseguir. Então vamo lá. Então isso é correria. Tweet Crianças Civilizados fazer o quê? Então, essa... Ajudar? 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 E aí? E aí? I? Ê? besseríções civilizadas? Não sequência civilizadas não ли? Crianças cruzadas não tinha tanto, que aí pegam. A vontade de usar uma explosiva nessa missão é alta para ver os lost, mas o medo também é. É que o domingo só está com chuva mesmo, eu também gosto então, mas 3 da tarde aqui está de noite praticamente. As Forças de Advent estão no processo de piscar uma vida aqui, do meu lado, e nós temos uma oportunidade aqui de tomar uma viva para nós mesmos, localize e marque as viva com transponder. Cala a boca, Bradford! Eu espero que eu esteja no céu. Squirp. Já está lá. Copy that. Inmercia. On Overwatch. Confirmed. Deixe-me ver o que tem aqui em cima. Tá. Então ele tem uma caixa aqui nesse canto também, a gente pode pegar ela. Go, go, go. Go, go, go. 10-4. Aqui embaixo tem alguma caixa? Não. Tem duas caixas aqui nessa região. Vem, vamos, vamos. Não precisa de perguntar duas vezes. Não precisa de perguntar duas vezes. Afirmativo de descobrir agora. Encontrar a sua viva. Que você vai formos a sucesso. Não precisa de perguntar duas vezes, mas como é que o seu caminho vai fazer e que ele vai chegar na missão. Encontrar a sua viva com o resto da vida de uma missão. Encontrará com a sua viva com a minha missão. Encontraram sua viva com a sua viva. Acredite. Aqui não vai dar para você chegar em lugar nenhum, porque eles já estão no alcance, mas de boa. Olhe para o prejuízo, tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Vem aqui. Você quer mais? Estou deslocado. Exatamente. Você não pode vir aqui. É hora de marcar a caixa, gente. Estamos pegando o sinal de estúdio do transponder. A FIERBRAND está en route para fazer o pick-up. Não estou vendo ninguém aqui. E acho que preciso ir ter alguém. Escai, por isso. É hora de marcar a caixa. Eu tenho. Você também vai para... cá? Aqui a gente pode ir para cá, até esse caminhão. Vem você para cá. Hã? Hã? Por que que os Losts vieram? O barulho da... Nossa, você estrair caixa é que faz barulho para os Losts chegar perto? Aí é um problema. Aí temos um problema, amigos. Hã? Calma aí que agora a situação ficou tensa e dramática. Subir caixa se chama os Losts. Apenas... Compreendo isso. Por fim. Bom, não detectei ninguém. Mas é mais provavelmente que tem gente desse lado do que desse outro aqui. Então vem para cá. Falei? Por que eu vou estar mais revelado? Falei. O Locator Advents está abaixo e o nosso transponder está ativo. O Firebrand vai lidar com a peça. Sem problema, boss. Apenas. Alguns, sim, alguns. Tem umas caixas aqui. Eu vou ter que ir atrás também. Vamos vindo para cá. Aí vem eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você viu isso? Caraca, o cara acertou, mano. A mira do negócio é horrível. Ah, eu não consegui ir para cá. Aqui eu vou tomar um overwatch na cabeça. Aqui eu vou. O que está acontecendo? Ele está na minha armadura, está de boa. Vamos? Quem te aguenta? Estou indo. Ah, não. Eles colocaram o headshot de novo então. Você viu aquela? Vamos para essa caixa aqui. Tem caixa para cá? Não parece. Tem caixa para cá. Tem caixa para cá. Tem caixa para cá. Tem caixa para cá. Por favor, não retira certo botijão de gás. Ah, ele tem esse negócio. Vamos tentar, eu esqueci É o Grappler Só ele que tem essa coisa A gente vai ativar mais um grupo de alienígenas Beleza Beleza Bom demais Tem essas caixas malditas Essa aqui eu marquei? Essa caixa está mega stealth aqui Não tinha marcado não Vem até que eu preciso recarregar A gente pega ela no próximo Beleza Tchau Tá, faltam 3 Uma está aqui A outra está aqui A gente está olhando E a última eu não sei Pra ser bem sincero Ah, está aqui Literalmente colada no maluco Vamos lá, dar um aí pra ele Oi, tudo bem? 87 nessa distância? Target neutralizado Aquele armário está difícil Vai entregar em Stazda Acho que fez barulho Ah, mas no ponto, beleza Eu posso lidar com isso Vou lidar com isso Vou lidar com a Overwatch Tiredo de esperando por aí Segundo! Overwatch! Afirmativo, cobre agora! Você não pode me lidar! Posição confirmada! Estou indo para a posição. Agora chama o IVEC e vamos embora daqui. IVEC, agora! Isso é Firebrand. IVEC, solicita confirmada. Tenha forte. Chegando agora! Se não fosse meu vacilo de ter tomado um tapinha no zumbi, eu tinha feito flaws. Não acontece. Isso é Firebrand. É hora de ir. Com o movimento. Pronto para ir. Pronto para o tempo. Todos os operativos de volta estão seguros. Firebrand está voltando à base. Excelente! Vamos fazer isso aqui. Meu chat é muito estranho. Eu sei. Tem momentos que vocês estão falando sem parar que eu não preciso nem acompanhar o que vocês estão falando. Aí tem hora que todo mundo fica quieto junto. Parece que vocês combinam. Parece que vocês vão no Discord e colocam gente, se todo mundo ficasse quieto por 20 minutos assim sem falar nada. 20 anos!